Ele é youtuber! Oh, gente! Azul, que o azul dá uma coisa de... Ah, não! Vermelhinho! Não, azul. Vamos botar o nome de... Peraí, peraí! Ele vai ter uma namorada. Hoje a gente vai jogar um jogo que ele sempre aparece em anúncio. Bota aqui, digo. Aí, ó. Tá vendo? E a gente vai jogar. A gente tá afim. Apareceu tanto anúncio pra gente, a gente cansou de passar, que dessa a gente vai dar uma chance. Vai dar uma chance. Então, venha com a gente jogar Home Escape. Escapes. Então, aqui, ó. Bem bonitinho. Já vou clicar em jogar. Eu vou fazer a voz do Agostinho. Ai, o nome dele é Agostinho. Auxi. Não é Agostinho Carrara, não. Ah, a casa onde passei minha infância. Não, não, não. Faz uma voz, pô. Ah, ó. Essa é a casa onde eu passei minha infância. São tantas lembranças. Entrei. Boa. Ah, cai. Nossa, a caixa entrou se ferrando já. E a primeira delas é esse tapete velho que deveria ter sido jogado fora há muito tempo. Mãe, pai, cheguei... Caraca. Ô, vamos fazer um implante capilar que a calvície tá deixando você idoso. Mamãe, papai, cheguei. Parece que não estão por aqui. Ah, encontrei um jogo divertido durante meu voo para cá. Quero jogar comigo. Peraí. Peraí, peraí. Vocês entenderam? A gente tá jogando um jogo que ele vai jogar um jogo. É. Caraca, que pira. Caraca, a gente vai jogar no jogo. Caraca, que plot twist. Mano. Qual? Eu, eu. Tá. Calma. Escolha uma blusa. A de cima. Essa daqui. Maravilha. Ah, não. A laranja. Pra combinar, né? Se não, ia ficar bem. A bolsa preta. É. Meu, caraca. Como você decide o que é ir com a roupa? Perfeito. Agora vamos trocar o trapete velho por um novo. Perfeito. Vamos trocar o novo pelo velho. Não. Ah, é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu falar. Ele ganha dinheiro arrumando, fazendo, jogando joguinho. Tipo a gente. Ah, é o Cauê. Ele é o Cauê. Tá, vamos escolher o tapetinho. Vermelhinho, né? Pra dar aquele estilo. Pô, vermelhinho, bonito. Ah, calma aí. Azul? Ah, o azul. Eu achei azul. Porque o azul dá uma coisa de... Ah, não. Vermelhinho. Não, azul. Azul, vermelhinho. Azul é clean. Porque chegou em casa, dá aquele ar de clean. Tá bom, beleza. Vou deixar o azul, porque a Bia ganhou dessa vez. Obrigada, pessoal. Ótima escolha. Minha mãe vai adorar. Tem alguém vindo? Espero que sejam meus pais. Nossa, eu dei muito errado, mas tudo bem. Calma aí. Como que o pai desses idosos, esse idoso tá vivo ainda? É isso que eu tô falando. Ah, gente. Uma animação bonitinha, né? Bonitinha a animação, Carol. Pode vir? Ele deu até um negócio assim no pai dele. Agora a Bia vai fazer a mãe e o Henrique vai fazer o pai. Por que eu tinha que ser a véia? Austin, querido. Que alegria vê-lo aqui. Sentimos muita saudade. Oi, Austin. Você tem companhia? Pode nos apresentar. Quem que ele tem? Opa, seu nome. Qual que é a companhia dele? Então, tem uma história. Adorei. Adorei a história dele aqui. Tem que ser uma amiga. Tem que ser a namorada. Não, não. Eu acho que é um animal que ele vai... Vamos botar o nome de Judite. Judite. Prazer, muito prazer. Ah, é. A gente é o Judite. Não, muito prazer, Judite. A gente é o Judite. Caraca, que pesado. Eles estão olhando pra nós, velho. Olha isso. Olha o zoinho. Meu Deus, meu Deus. Austin, que tapete lindo. Mas não precisava ter se incomodado. Você precisa descansar por causa da sua viagem. Preparei o quarto de hóspedes para você. Nossa, que voz atraente de uma velha. Mãe, não posso ficar no meu quarto? Faz séculos que eu não entro nele. Ah, ele está fazinho há muito tempo. E deve estar com um pouco empoeirado. Nossa, desculpa. O coronavírus nasceu aqui um pouquinho empoeirado. Por que você fez? Tem que ir pra pausa. Eu pensei que... Eu tenho que falar. Calma, calma, calma. Ah, vou limpar tudo agora. Não se preocupe, mãe. Tapa na minha mãe. Xarope. Sou mordomo professor. Caraca. Posso dar conta da poeira. Vou deixar tudo limpo rapidinho. Agora entendi. A gente participa dos jogos pra poder pagar as contas, né, velho? Exato. Vamos lá. Vai ter que passar. Aqui é tipo Candy Crush, né? É, ele faz vários jogos. Putz, o cara é genial. Vamos lá, família. Estamos aqui para tentar... O que a minha está jogando? Eu estou jogando pra ganhar dinheiro. Pega, pega. Clica, clica. Aí, rapaz. Ô, louco. Poder mágico. Aí, ó. Boa. Ganhei dinheiro ligeiro, até. 50 pila? 50 pila pra jogar Candy Crush. Pode se falar? Gente, é muito bonito ele chegando, fazendo assim, ó. Olha, vamos ver o quarto novo. Nossa, eu queria. Queria dar uma varridinha e ficar tudo pronto, assim. Agora o meu quarto voltou normal. Não, mas pausa. Voltou normal, mas está uma porcaria ainda. Vai sentar, ó. Tomou uma na bunda. Algo me mordeu. Ah, que isso, gente? Uma abelha. Tomou no... Tomou no... Poltronas antigas são perigosas. É melhor a gente trocar em essas coisas inúteis. Vamos trocar a poltrona. O que eu vou ter que jogar? Caraca, de novo essa... Eu cansei de jogar esse jogo, mas... Tá bom, vou jogar. De novo essa... 59 pila pra mover xícara, gente. Parabéns. Vamos lá, vamos trocar a poltrona. Meu Deus. Mano. E tem um tapetinho diferente. Ah, tá, dá pra trocar. Peraí, vamos combinar com a... Vamos fazer o quarto dele vermelho, vai. Ah, é que você gosta de vermelho. Bota... Nossa, mas o tapete... Amarelo, amarelo tá mais bonito. Ó, o camarelo tá uma vibe mais asterix, entendeu? Vamos lá. Ó, ó, esse daqui... O carpetão é uma bosta, ué. Esse daqui, tá legal, mais um azul e amarelo é meio doado. Não, não é. Brasil, cara. Ô, ano de copa. É hexa. Tá bom, vamos no aqui. Vamos no hexa. Uma poltrona confortável... Eu não lembro mais a voz dele, eu mudei. Uma poltrona confortável e um jornal novinho são as combinações perfeitas. Nossa, muito legal. Veja esse anúncio a uma liquidação de prima nos estoques de cama da loja Maciez e Conforto. Colocar cama. Ih, apertei sem querer. E se espetar também. Ai, coitadinho. Colocar cama. É, é só jogar esse jogo. Meu Deus do céu. Que droga. Aí, aí, joga esse. Aê, vai, é outro jogo. Boa. O que fazer pra melhorar a casa da mulher? Apertei. Irmãos à obra. Tá. Um guicho. Dois. Massa corrida. Massa. Ah, legal, hein? Ó, a massinha. Nossa, legal, hein? Uhul. Ó, mas desculpa, moça. Como você deixou? De ouro? Parece o jogo que eu jogava quando eu era criança no Facebook. Mano, a gente arrumou a casa da... Ó. Nosso amigo Agostinho. 50 pila, boa. Agostinho. Eu vou chamar ele de Agostinho até o final do vídeo. Agostinho. O que a gente ganha? Cadê a cama? Uma cama. Tem que combinar, gente. Azul, azul. É essa. Azulzinho combina com a decoração. Ó. Ó, mas essa combina aqui, ó. Mas não... Eu prefiro essa. Essa é o azul. É, eu gostei da verde. Também gostei da verde. Eu vou deixar a verde. Ó. Gostei, asterix. Havia uma caixa debaixo do sofá com os meus troféus. Caraca, Agostinho era trofézeiro? Era o cara dos esportes? Um pela conclusão... Ah, tá. Não, é faculdade. Um pela conclusão de curso de administração doméstica. Outro pela competição musical. Cara, eu brabo. Onde posso colocar? Esse lixo não funciona. Esse lixo não... Ó lá, ó lá, ó lá. Judite, me ajuda a escolher o lugar que é a gente. Ah, a gente é Judite. A gente é Judite. É. Pô, meu Deus, mano. Eu quero ajudar o cara. Aí, amor, amor. Obrigada. Peraí, peraí. Ele vai ter uma namorada. Eu não acredito no que estão vendo. Catarina, é você? Vai, Catarina. Ah, sim. Que surpresa. Faz aquela voz dos... É... Discovery Channel. Ah, sim. Ai, que surpresa. Não vejo desde os tempos da escola. Quanto tempo. Você não mudou nadinha. Meu Deus do céu. Ai, sou eu. Catarina, quer ficar aqui pro jantar? Coloquei uma torna no forno. E acho que você e o Ash tem muito o que conversar. Ih, caraca. Obrigada, mas estou atrasada. Tenho que trabalhar. Caraca. Manda a real. Mulher batalhadora. Gente, para. Gente, gente, para. A mulher que ele consertou o negócio no game era ela. Ai, os sonhos dele. Os sonhos dele. Era. Pô, twist, pô, twist. Eu sou a véia, vamos lá. Há quanto tempo? Ah, não é você. Ah, sou eu, minha filha. O tempo voa mesmo, né? Parece que foi onde? Vocês dois brincavam novinhos, roubando cortinas das cozinhas. Brincavam, calma aí, brincavam de noivinhos. Noivinhos? Peraí, peraí, que agora é minha vez, tá, gente? Noivinhos? Estou indo para o meu quarto. Preciso consertar o guarda-roupa. Ficou desconcertado ali, noivinhos. Não, eu quero jogar outro jogo. Eu quero jogar esse, eu quero jogar outro. Voltou com a xícara. Acabou a luz. Ó, vai trocar a cômoda. Vamos lá. Opa. Ó, o verde para combinar com a cama, né? É, o verdinho, né? Verdinho. Tá aulas, hein? Olha a construção, hein? Tá bonita. Vamos lá. Excelente escolha. Agora tenho o meu próprio hall da fama. Graças à sua ajuda. Valeu. Valeu, somos Judite, né? Acho que vou convidar meus amigos mordomos para uma vez. Olha a resenha do cara, mano. Olha a resenha. Mas antes, tenho que concluir os móveis. Vamos conferir as condições do guarda-roupa. Tá uma bosta o guarda-roupa, tá? Olha, cai nos pedaços. Nossa. Nossa, meu. Essa não. O guarda-roupa está demo... Demo... Hã? Desmoronando. Judite, Judite. Vamos trocá-lo antes que piore ainda mais. Aê! Muito legal, cara. Pelo amor de Deus. A gente ama ele, cara. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Vamos embora. Vamos trocar... Aê! Mesma paleta, né, pessoal? Ah, não. Olha esse daqui, hein? Não, esse daqui é mais chique. Tem que estar na paleta? É bonitinho na paleta, né? Dá uma dor no coração, assim? Dá uma dor. Uma leve dor. Ai, tá bom. Vamos deixar... Uhul! Tá ótimo, olha. Perfeito. Agora eu tenho um local para colocar minhas roupas. Tem um local. Opa! Agostinho tá tocando... Ih, eu tô morrendo. Ele faz assim. Vai, você fala. Como eu posso ajudar, moça? Oi, senhor. Pode me chamar de Elisa. Sou a entregadora de encaminhas mais veloz. Aqui está sua bagagem em perfeitas condições. Caraca, mano. Ele colocou até um carioca, velho. Adorei, velho. Ah, obrigado, Elisa. Pensei que estava perdido no aeroporto. Ah, cagou. Caraca, cagou pra mim a Elisa, velho. Tchau, Agostinho. Ai, mandou bravo. Boa. Tchau, Agostinho. Que bom que você está bem, Capitão Flint. É um pássaro, certeza. O que que é? O que que é? É um rato? Pássaro. Aê! Ô, louco. Ô, louco. Caraca, que estranho tem aí, hein? Ó a animação, mano. Não, e como que o pássaro ser da gaiola? Capturar o barco. Nem pensar, Capitão Flint. Esse é o meu quarto. Você precisa de uma gaiola maior. Ah, vai comprar. Agora vai ter que comprar gaiola, porra. Cancela, cancela. Gaiola. Ah, não, não. Essa daqui é muito feia. Não, muito feminina. É um homem. Essa. Essa é mais bonita. A do meio está linda. Essa daqui está glamourosa. Astérix, total. Glamourosa. Caraca, você só tem uma planta. Ih, está chegando o velho. Está chegando o velho. Olha lá, você é o velho de novo, Elisa. Viva a tripulação. Ah, Oxinho, o seu quarto ficou tão diferente. Parece cama de revista de decoração. Mas não precisa nos ajudar com reformas que nem... Bom, olha, Oxinho, não sei como dizer isso. Ah, vamos vender a casa. Caraca. Que filhos da mãe. Caraca, mano, que pôr twist. Que pai, mãe, deixou o guri jogando Candy Crush, entendeu, Paco? Caraca. Mano, eles vão vender a casa, velho. Vender a casa? Não é possível. Ela foi condutida pelo meu bisavô e passei minha infância inteira aqui. Chora, Caraca, chora, chora. É muito grande e antiga. Não conseguimos mais cuidar dela na nossa idade. Mãe, pai, não se preocupem. Vou cuidar dela para vocês. Vou dar um jeito nessa casa inteira e vocês nem vão mais querer vendê-la. E eu sou o Superman. E eu vou mandar vocês embora de casa. Judite! Judite, que somos nós. Oi, Agostinho. Você pode me ajudar a reformar a casa nova? Com certeza. Vamos começar pelo... Galera, se você quiser a parte 2 para salvarmos a casa, deixa o like. Deixa o like. Judites, nos ajudem. Para contar. Tchau. Beijo.